É só você fazer assim, que eu volto Ô nego, eu tô começando a casar o bé aqui Que que foi? O padre que fez nosso casamento morreu? É, aqui se faz, aqui se paga, né? Diz comendo, não chora, tá bom, falou Não vá para o público, irmão Aí, Jesus chorou Você foi a culpada desse amor se acabar Estou indo embora Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro E não vou poder fazer isso Por quê? Porque nasci em setembro Como é que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? E a cobra? Ai, linda! Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Seus problemas Você deve esquecer